E sabe aquele ditado antigo, em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão? Acho que se a gente trocar a palavra pão pela palavra voto, dá pra entender um pouco do que tá acontecendo no PT. Tá faltando voto no PT, faltou voto na eleição municipal, e isso explica esse clima de ressaca eleitoral e de briga, de caça às bruxas, no Partido dos Trabalhadores. Ontem o ministro Padilha deu uma série de entrevistas, ele é o articulador político do governo, ele é um líder importante do PT, e ele fez uma avaliação realista de que o partido foi derrotado nas eleições e que o partido desde 2016, ele não consegue sair do Z4, foi a expressão que ele usou. Z4, pra quem acompanha futebol, é a zona de rebaixamento. O ministro é corintiano, já frequentou, enfim, conhece o verbete. Você não podia deixar passar essa provocação, né? E aí, enfim, falou ali, fez uma avaliação realista de que o PT foi mal nas urnas, e se a gente olhar o mapa, foi mal mesmo. O PT, Sartenberg e Cassi, ele fez 252 prefeitos num país de mais de 5 mil municípios. O PT perdeu em cidades muito simbólicas, onde ele achava que ia tomar ou retomar o poder. Por exemplo, o Teresina, no Piauí, o PT governa o Piauí há muito tempo, achou que ia ganhar a Prefeitura da Capital pela primeira vez, foi derrotado ainda no primeiro turno. O PT ficou fora do segundo turno em São Bernardo do Campo, que é o berço histórico do partido, das greves do ABC, onde próprio Lula vota. E teve muitas derrotas simbólicas em grandes capitais. O gol de honra, o prêmio de consolação, foi Fortaleza. Então, o PT conseguiu fazer um prefeito de capital, já é mais do que em 2020. E no cúmputo geral de prefeituras, foi um pouco melhor que 2020. Mas essa comparação é uma comparação ilusória, porque em 2020 o PT viveu o pior momento da sua história, em eleições municipais. Em 2020 o PT estava na oposição, Lula tinha acabado de sair da cadeia. Então não tem nada a ver com um partido que agora tem o poder, está no governo federal, tem a presidência da república, e mesmo assim não consegue ter um desempenho satisfatório. Se a gente pegar a lista dos partidos todos, o ranking de partidos por prefeituras, PT ficou em nono lugar. Então, por isso que o Padilha falou em zona de rebaixamento. E a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido, não gostou, fez um tweet ontem bastante invocado, dizendo que faltou respeito do Padilha, que o Padilha insultou o partido. Ela repetiu isso na reunião fechada lá da executiva do PT e foi aplaudida pelos colegas. Então você vê que a presidente do PT e o ministro de Relações Institucionais não estão se bicando.